O que é isso? É um jogo de futebol americano da Mattel de 77. Legal. E como joga esse treco? Então, você tem que levar os carinhas vermelhos até o gol. E morreu. Sabia que conhecia esse som? Eu tive um desses há uns 35 anos. Imagina o videogame mais legal que existe hoje. Era isso aí. Tá, né? Se você tá falando. Eu ganhei o jogo do meu pai quando tinha uns 5 ou 6 anos. O jogo é muito legal. Eu jogava muito quando era criança e meus filhos também jogam algumas vezes. Eu acho que pelo tempo está em ótimas condições, então deve valer alguma coisa. Isso é muito legal e ainda funciona, o que é ótimo. É uma eletrônica muito, muito simples. Tem o LED vermelho brilhando, que é o corredor. E tem 5 LEDs vermelhos, que são os zagueiros. E, basicamente, você tem que ficar correndo e se esquivando deles até conseguir um touchdown. E isso é divertido. É viciante. Eu sei. Você tá pedindo quanto? Como ele é antigo e faz parte dos originais de 1977, eu quero 90 dólares por ele. 90? Olha só, ele é legal, tem gente que coleciona, mas o problema é que fabricaram muitos. O que acha de 25 dólares? Isso é muito pouco. O que tal 75? Eu sei que vale mais do que 25 pra você, porque você vai poder ficar jogando o tempo todo. O que tal 40? 40 é mais do que ele vale. Paga 45 e eu vendo pra você, pra poder ficar jogando o tempo que quiser. Eu não devia fazer isso, mas 45 tá legal. John, faz o recibo. Deixa ele jogar, chega aí.